Eles vão abrir o armário porque vão viajar No armário estão as coisas que eles vão precisar Estão prontos? Lá vai! Binóculos! Sempre são úteis! É uma grande aventura, ninguém sabe o que será É uma grande aventura, vamos ver no que vai dar Al armário? Al armário Al armário se dirigen, de viaje já se van Al armário se dirigen, seu equipagem guardará Aqui vamos Vámonos! Vámonos! É uma aventura e não sabe o que levar Al armário se dirige coisas que eles vão precisar Estão indo para a closet Estão indo para o seu carro Estão indo para o seu carro Você ready? Aqui vai! Estão indo! Estão indo! Estão indo! Estão indo! Estão indo para o seu carro Come on!